Traheira 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 Agora ele nos sentia com uma pessoa. Vamos lá, vamos lá. Como é que você pudesse lá? Você pode não ir mais ouvir você. Você não olha nada, mas o pai, não me pergunta. Bom, a gente já não vai ouvir. Eu não sei você que já estamos. Por que é isso? Quando ninguém quer ir lá, você se ver renda mais na minha vida. Eu não entendi, mas é um problema. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu entendi. Ele foi todo mundo. Ainda primeiro, como eu gostei de falar, eu gostei de falar sobre isso, mas eu gostei do mundo, porque a pessoa não gostou do mundo. A pessoa não gostou do mundo. Mas você gostou do mundo e o que você gostou do mundo? Você gostou do mundo? Você gostou do mundo? Isso é assim. Eu gostei do mundo, você gostou do mundo. Eu tenho a ver com o que é a minha vida. O que temos que fazer com os filhos? O que é? 10% dos filhos de seios de naí, ou seja, a fazer com as mulheres. Apenas o que ama a casa? a escola, mas o que é? Então, o que é? Nós estamos fazendo com a casa. Tem muita coisa que é que nós temos? É isso aí. É isso aí. A família, tem que fazer com as pessoas que fazem. Para fazer com as pessoas que fazem as pessoas. Nós não temos que fazer com as pessoas. Eu adoro isso, eu falo. Eu falo que não se desculpe. Quando eu falo, eu falo que não sei. Eu falo sobre o meu filho, meu amigo. Eu falo sobre o filho do meu filho, que não é quem você está. Eu falo sobre o editor. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Quando eu falo sobre isso, Eu vou me lembrar que vocês falaram sobre meu caminho. Para vocês me terem gostado, as vezes eu vou me lembrar. E aí vindo. Vocês estão vendo o canal que eu aprendi. Tuve que indo para gente. bebê-se esse é o que eu quero fazer. E aí tá me facendo com o papá. A прокurtação de mim. Vamos lá. Vamos lá.